Ai, eu estou aqui já em que me ganho. A gente tem que acabar com a sua vida. A gente tem que acabar com a minha vida. E eu estou aqui pra gravar mais um vídeo de Pokémon. Então bora. Vou falar aqui com quem está me chamando a porção. Carvalho. Como sempre. Ai, eu coloco a mamãe. E pense a que eu coloco. A minha calma tumens sozinhos bem. Ai, quanto não. Porra, a minha calma. Eu já coloco, tipo, igualzinho. Boa, muito carinho. Aqui já colocaram um chumão J-O-R-O E o próximo chumão Que tal chumão? Pera aí Pera aí Pera aí, dá pra dar espaço Esse chumão Tá Isso não dá pra dar espaço Não se jogou então Qualquer FG João Se alguém tiver Colocado FG João E melhor tirar agora Hã? 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 Pera aí FG Agora jogo Espaço João E pronto E pronto Então tipo É Por agora Com o nome aleatório Que totalmente aleatório Pronto Qualquer um Totalmente aleatório E fui Então Pera aí Que que a gente tem aqui Vem aqui Tu quer? Tá bom né? Tô 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 Peraí que a gente tem que lançar a mochila Tem um mimi que eu estou explicando aqui Ah, sim, minha mãe Minha mãe ainda quer Porque eu não sou liu Porque eu não sou liu, é velho E é muito legal esse show Parece que eu não faria ret Será que isso aqui é porque eu não faria ret Tipo, a celular Não, não é possível Mas para... Bom, como eu venho na comida Antes desse show Eu vi que esse colaborador Professor Carvalho é aqui, então Bora Bora Bora, tem um cara igualzinho eu aqui Será que é meu irmão gênio? Não Bora lá então Ah, a gente pode escolher a região Porque é onde sai o que a gente quer Só que assim não pode escolher o Pokémon Sarilô e o Pokémon X, Y, Z Não tem problema Então, bora Hum, bom Eu queria muito escolher a Sarilô Meu, Sarilô foi a primeira série de Pokémon que eu vi Não, mas eu vou escolher os iniciais de... 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 Acala mesmo De Acala o quê? Hum Meu Deus Já tô confundindo Do Pokémon não sei o quê Algum Pokémon XYZ Ora Bom Bom Hum Vou escolher a Mudkip Meu Mudkip Meu Eu adoro o Pokémon da água Absurdo Carvalha Assurdo Carvalho Hum Não Aqui Aqui Pokémon Mudkip E Sembrar Sur Agora Mudkip Tá seguindo a gente Não Não é possível Não é possível Mudkip Cadê tu? Mudkip Tu sumiu Mudkip Mudkip Até aqui Oi Mudkip 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 O que é? Só que eu tô fazendo esse barulho Pã Mudkip Oi Gary Pã Tu quer o quê? Uma batalha? É Meu Que vai pegar Comigo Mudkip Medi-se-entansa Minotec Meu Té Ainda bem Que a envelume Mif Nif Tris Mif regarde Agora Olha lá Com o pitanizeira Matiku Boa Boa Matkip Levanta a mão pro Maticip Maticip é um mito Maticip é um mito Maticip é um mito Meu Meu Pelo que eu vi Depois de uma batara contra uma molequinha lá Dá pra evoluir o Pokémon Por isso que ficou O Maticip que é meu A última evolução do Maticip É muito É muito maneira O O Eu Se eu não me dar a evolução do Maticip Mas bora Descorte 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 pelo arrondo O O O O O O O O O Eu acho que essa aqui é uma máquina de Pokémon Qual que eu sei da comunidade Eu No último desses Negocinho aqui A gente ganha outro Pokémon Qual que eu sei Tem 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 Esse Aqui a gente já tá no último, o que que a gente vai ganhar? Um Mascário! Boa, mestário, boa, de boatas. Bom, a gente vai ter que treinar todos os pokémon aqui, né, Matiquipe? Matiquipe! Tô de boa, de boatas, hein? Um que é batalha? Obrigado! Matiquipe! Matinho, matinho, matinho! Meu, eu não sei. Esse jogo é surtado. Meu, os caras não sabem contar. Meu, os caras contaram assim. Um, seis, pronto! Jesus, meu, porque... Aí, tá no nível um. Quando eu peguei ela, foi pro nível seis. Então, não sabe contar. Os caras do outro, esse jogo, não sabe contar, não. Mas, para eu continuar junto. Ah! Meu, se eu quero não pagar ela comigo. Ah, principalmente a batalha, né? Esse aqui não ia ter batalha. Tá bom, tá falando de um raizinho aqui. E pronto, né? Vamos fazer esse ataque aqui. Boa, Matiquipe, boa! Boa! Boa de boatas, Matiquipe! Boa de boatas, Matiquipe! Assim eu vou ficar lá no solzinho um bocadinho, tá bom? Vou ficar lá no solzinho um bocadinho Bom, eu tenho também uma Ive com um de vida Vou ficar lá no solzinho Não, agora a gente... Não, o que será que é esse daqui? Será que... Espero que você não me falasse aqui E não pode passar as falas Igual naquele outro jogo Aqui só tem pra celular Samsung Bom, eu tô jogando aqui no celular Bom, esse jogo eu acho que tem pra celular Samsung Celular Motorola E eu acho também pra iPhone 5 É, tem que achar um bocadinho Tá bom Vou pegar aqui Levanta aí um bocadinho Não vai pôr ele Você vai poder se limpar Ele não vai te sujar, né? Uhum Senta, senta aqui Eu vou jogar água nesse lugar Tá bom? Então bora... Um negócio ficou sem internet aqui Bom, é só até o iniciante desse jogo Vocês podem ver Já saibam do tempo Né? Tá bom De novo aqui Em qualquer lugar Mais Light O queira De novo ali Eleassa Então Está olhando Mário Um Ah Dónde Vou pegar isso aqui Um Jingle Pokémon Num Tem que ser Esse Pokémon É escuro aqui Ai, tá botando isso Na minha cara Ai, só que no final Nossa missão a gente Não Nossa missão a gente Peraí Por favor desse aqui Acho que eu sei Aquele ali era como Eu sei Um Um Bom Depois a gente fez Aqui Acho que é aqui A gente pode ganhar o Ho Ho Ou Esse bicho aqui Que não é seu nome É o Mewtwo Peraí 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 Tem muita Se tem muita Tem Pokémon A gente A gente Tá A gente não tá Eu não sei o nome De muitos Pokémon Só que né Eu sei o nome Eu não sei o nome de muitos pokémon O bongruço Está esperando como capturar um pokémon Bem Como vocês podem ver O primeiro pokémon Tem 5 pessoas Que vai capturar um pokémon Bem Como vocês podem ver Nós Essa multa aqui da Execute Gostei meu Gostei mais desse jogo Agora vou chamar isso de Pokémon Furryhead Meu Fiquei tava Fiquei tava Fiquei 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 Tchau Fiquei Fiquei Fiquei